Dê-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Jornal Económico, transmitida pela JETV através do site e das redes sociais do JETV. Temos connosco Inês Sousa Real, jurista, deputada e porta-voz do PAN, Partido de Pessoas e Animais de Natureza, na qual foi eleita líder há um ano. Nesta entrevista faremos um balanço deste período de liderança, falaremos sobre a situação do partido e sobre os objetivos para a legislatura. Inês Sousa Real, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que balanço é que faz deste primeiro ano de liderança no PAN? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Este primeiro ano, eu acho que foi sem dúvida um ano muito desafiante. É difícil fazer um balanço de forma redutora, como positivo ou negativo, porque foi um ano muito atípico, desde logo porque tivemos dois atos eleitorais neste primeiro ano de mandato desta direção, como também um deles absolutamente inesperado. Ou seja, eu acho que ninguém estava a contar que, a meio de uma legislatura, tivéssemos de ir novamente a votos, sobretudo depois de uma pandemia como a que vivemos. E, de facto, eu acho que foi um desafio muito grande para esta direção, em que tivemos que enfrentar dois resultados eleitorais, o último dos quais não tão positivo, ou seja, perdemos um grupo parlamentar para uma representação única, mas face àquilo que foi o contexto geopolítico do país e também à crise socioeconómica decorrente da pandemia. Parece-nos que, apesar de tudo, e tendo em conta que houve outras forças políticas que desapareceram até na Assembleia da República, que o facto do PAN, a única força ambientalista na Assembleia da República, que não deixou de ser um resultado positivo conseguirmos manter a nossa representação, assumindo, evidentemente, que há um caminho que todas as forças políticas, incluindo o PAN, têm de fazer para recuperar a sua representatividade. Agora, houve, de facto, aqui um voto muito do medo nestas eleições e isso é um fenómeno com o qual vamos ter que lidar e também ajustar-nos do ponto de vista, quer interno, quer da nossa estratégia enquanto direção. Nós temos apostado muito na proximidade com as nossas bases, aliás, estamos a fundar novas distritais em outras geografias do país, inclusivamente no interior. E muitas das vezes ouve-se dizer que o PAN é um partido apenas urbano, a mais das áreas metropolitanas, mas estamos a criar recentemente, fundámos também a Distrital de Leiria e estamos já também em vésperas de criar a Divina do Castelo, o Berger e, portanto, estamos aqui a ganhar novas geografias. Houve muitas pessoas também que, depois deste resultado, e porque ficaram, precisamente, um pouco estupefactas com este crescimento do partido nas eleições, também se filiaram no PAN, que têm estado a aderir, porque, de facto, há aqui valores que o PAN tem trazido para a vida política e o PAN fez também este ano dez anos, fez a sua primeira década de existência que coincidiu com este nosso primeiro ano de mandato e, de facto, um partido que traz os valores da empatia, do respeito pelo próximo, seja humano ou não humano, a consideração com os animais e também que tem trazido para a esfera do debate político, questões essenciais em matéria de direitos humanos, é, de facto, uma voz ativa na Assembleia da República que faz muita falta. Há aqui alguns desafios que eu, pessoalmente, também tenho sentido, até porque, quando me tornei porta-voz do PAN, tornei-me apenas a quinta mulher no nosso país a ser líder de um partido e, por incrível que pareça, sou apenas ainda a quinta mulher a liderar um partido. Isto também nos diz muito o caminho que temos a fazer em matéria de igualdade de género na política e isso também acaba por ser um desafio do quotidiano, lidarmos com um sistema político marcadamente mais masculino, que a própria política e a forma como é feita é uma política muitas vezes mais agressiva e menos, na esfera do feminino, mais dialogante e mais colaborativa. Há todo um estilo de liderança que temos procurado empregar, quer no PAN, quer na forma de fazermos política, mas acho que, apesar de tudo, temos feito avanços muito significativos para as nossas causas com a lei de bases do clima, o fim do tiro aos pomos e a alteração à lei de proteção aos animais, ou até mesmo a não discriminação nos bancos de sangue. E quando foi também das moratórias e da crise pandémica, o PAN trouxe importantes medidas que dizem diretamente respeito às pessoas, como a questão, por exemplo, de não se pagar o imposto de selo na renegociação dos créditos e das moratórias e, portanto, apesar de muitas das vezes sermos vistos como radicais ou fundamentalistas, a verdade é que com esta nossa forma de fazer política, temos vindo a fazer avançar as nossas causas. Referiu às legislativas e o que é facto é que acaba por ser uma forma de medir a evolução do partido. O partido tem uma quebra significativa, como disse, de quatro deputados para um, ficando a Inês como a única representante do Parlamento, mas perdeu também metade dos votos em relação a 2019. O que é que aconteceu? Falou em algumas referências, nomeadamente de enquadramento externo, tivemos uma pandemia, mas foi um problema de percurso do próprio partido, nós assistimos anteriormente com outros partidos a um crescimento, depois a um decresce até à consolidação de enquadramento mais menos externo que provocou isto ou foi também de propostas e de mensagens que não foram tão bem aceitos pelo eleitorado? Ou foi tudo junto? Houve múltiplos fatores. Eu acredito mesmo e nós temos feito, aliás, nós temos feito um processo de consultação interna porque não convocámos logo um congresso. Um congresso é um órgão representativo e achámos por bem ouvir as bases de forma descentralizada, ouvir as pessoas e já ouvimos mais de 300 pessoas dentro daquilo que é o nosso universo de filiados ao longo de todo o país, precisamente para percebermos e debatermos em conjunto, fazermos esta reflexão sobre os resultados eleitorais. Houve aqui múltiplos fatores, houve fatores internos, é evidente, o PAN perdeu um eurodeputado, perdeu uma deputada também no grupo parlamentar e isso também contribuiu para estes resultados. Não tivemos candidato próprio às presidenciais e parece-nos para esta direção que foi um erro, ou seja, que o PAN deveria ter concorrido, até porque olhámos para outras forças políticas quando se dá a descolagem e quando cresceram foi mais nesse momento também eleitoral. Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que nós tivemos de facto uma pandemia, tivemos uma crise sanitária sem precedentes, que trouxe consigo mais desemprego, mais precariedade, um receio muito forte das pessoas perante também os movimentos de crescimento da extrema direita. E não nos podemos esquecer desse fator para estas eleições e, claramente, tudo isto junto levou a que houvesse um decrescimento do PAN e não foi a única força política a decrescer. Mas temos a consciência que não teve a ver com a nossa forma de trabalhar na Assembleia da República. Nós trabalhámos muito no mandato anterior, conseguimos vitórias muito importantes para as pessoas, com o próprio alargamento da tarifa social da energia, o cartão de cidadão para as pessoas em situação de sem-abrigo, o estatuto jurídico para os animais, ou seja, a nossa agenda fez sempre grandes avanços na nossa maneira de fazer política. Acho que houve aqui um elemento de confusão ao longo da campanha que as pessoas não perceberam, mas aí a culpa é evidentemente que será sempre nossa, porque temos que saber fazer passar a mensagem às pessoas, porque quando o PAN se afirma como um partido que não é nem de esquerda nem de direita, não quer dizer que estejamos disponíveis para negociar com qualquer força política. O que estamos a dizer é que, de facto, não nos revemos na dicotomia redutora da esquerda nem da direita e que há matérias como, por exemplo, a preocupação com o ambiente que têm que ser transversais a todas as forças políticas porque a crise climática não desapareceu como pano de fundo das nossas vidas. Portanto, há aqui uma mensagem que as pessoas, de facto, e que se percebeu que, à medida que era replicada nos meios de comunicação social, não foi bem entendida. Isso levou a um decrescimento, mas tenho a certeza que o PAN vai voltar a crescer e que está forte, e isso viu-se até nas vitórias do Orçamento de Estado. Há um ano foi eleita numa lista sem votos contra, por um mandato de dois anos, que já cumpriu metade do mandato. Portanto, esta contestação interna que se sentiu, principalmente, depois das legislativas, admite uma clarificação antes do final do seu mandato ou vai esperar para ver como é que decorre o processo de auscultação aos militantes ou depois tomarem decisões internamente? Bom, nós, desde já, estamos a fechar o processo de auscultação e isso é extremamente importante. Agora, acho que qualquer porta-voz, qualquer líder, tem de estar disponível para ouvir os seus filiados e para perceber qual é a vontade interna do partido relativamente à sua representação. E a verdade é que a maioria dos partidos tem estado com esta direção e tem a consciência que esta direção tem muito poucos meses de representação quando os atos eleitorais fosse para as autárquicas, tínhamos três meses de direção, seja para as legislativas. E, portanto, temos que também ter a consciência de que em política é normal que haja dissidências, é normal que existam vozes discordantes, até saudável que assim seja, ou seja, um partido em que exista unanimismo certamente não será um partido saudável, portanto é positivo que existam vozes plurais dentro do PAN. Agora, nós temos um objectivo muito claro e muito bem definido e o nosso compromisso enquanto direção é com as causas que representamos, até porque precisamos, agora mais do que nunca até com este contexto não só socioeconómico, mas também da guerra, de fazer lembrar e recordar que a agenda climática tem que continuar a estar em cima da mesa e tem que continuar a fazer avanços, ou que, por exemplo, a proteção animal também não pode ficar esquecida porque sabemos que são matérias que no contexto geopolítico em que vivemos e económico muitas às vezes fica para trás. Portanto, nós não nos podemos perder apenas na vida interna, aliás, isso é um erro que alguns partidos também têm vivido e temos acompanhado também aquilo que é, porque não é exclusivo este problema, evidentemente, da vida partidária do PAN e focarmos-nos apenas na vida interna. E se o tivéssemos feito, por exemplo, a quando do orçamento do Estado, não teríamos conseguido as conquistas significativas que conseguimos, com, por exemplo, mais de 40 milhões de euros para o combate à pobreza energética ou 20 milhões de euros para os transportes públicos no interior, entre muitas outras, teríamos de facto ficado reféns da nossa própria crise interna. E eu acho que não é para isso que as pessoas elegeram o PAN para a Assembleia da República e menos ainda que um projeto da importância como um partido ambientalista como o PAN tem, faria sentido estar na vida política a perder-se em si próprio. Vamos já falar do orçamento. Obrigado, Inês. Vamos só fazer agora um pequeno intervalo e voltamos dentro de momentos. Estamos de volta à nossa entrevista com Inês Souza Real, deputada e porta-voz do PAN. Inês, falava há pouco das negociações para o orçamento do Estado. As eleições legislativas antecipadas deste ano alteraram substancialmente o quadro político. O PS passou a ter uma maioria absoluta depois de seis anos de governo minoritário. Isso altera o quadro em que se desenrola as relações entre os partidos. Como é que se posiciona o PAN neste novo quadro político? O que é que sentem que mudou? Mudou, evidentemente, o poder negocial que todas as forças políticas tinham antes destas eleições, porque é muito mais saudável, do ponto de vista democrático, ter de existir um maior diálogo e concertação para fazer avançar as iniciativas legislativas do que uma única força política ter todo o poder de decidir e de votar as iniciativas. Basta ver que temos iniciativas que têm sido rejeitadas na Assembleia da República apenas com o voto contra do PS. Agora, há de facto aqui uma questão. O país deixou claro que não queria ir para uma crise política, a seguir a uma crise socioeconómica. O PAN teve uma postura responsável naquilo que foi o orçamento do Estado para 2022, ao permitir que o orçamento fosse discutido na Assembleia da República e que tivesse o ADN não apenas do Partido Socialista, mas também de outras forças políticas como o PAN. Infelizmente, os resultados eleitorais não espelharam essa nossa responsabilidade, mas a verdade é que conseguimos, fruto desse diálogo, manter aquilo que era o compromisso que tínhamos feito para um conjunto de medidas muito significativas. Nós apresentámos 225 propostas de alteração ao orçamento e conseguimos aprovar cerca de 42 propostas só na especialidade, fora o que já tínhamos conseguido na generalidade, onde estão desde a redução do IVA dos queijos vegetais para 6%, o alargamento do projeto de defesa animal para todo o país, mas depois na especialidade conseguimos, de facto, mais casas, por exemplo, para apoiar as vítimas de violência doméstica, a própria casa de Aristides de Sousa Mendes e numa altura em que estamos no momento de guerra, a sua transformação no museu e requalificação até em homenagem aos próprios refugiados e um conjunto financeiro, as nossas medidas, aquilo que é mensurável, ascendem a cerca de 100 milhões de euros, mas evidentemente que há outras que terão que ter um custo estudado na sua execução. Agora, aquilo que esperamos é que, acima de tudo, quer as contratações ao nível dos vigilantes da natureza, são 25, os médicos veterinários municipais, os 12 milhões de euros para a proteção animal, tudo isto tem que ser executado e sabemos que o governo nem sempre é um bom aluno na execução, seja a nível do orçamento, seja a nível dos fundos comunitários e Portugal tem neste momento uma oportunidade única, com muitos fundos comunitários que aí vêm para fazer crescer o país, para desenvolver o país até numa perspectiva não tradicionalista, não está ativista como até aqui temos visto, mas de facto para transformar a economia numa economia mais verde, mais responsável e aquilo que o PAN procurou trazer para o orçamento foi essa visão, esta visão da descarbonização, deste caminho tem que ser feito de mudança, porque não tem que ser inimigo da competitividade, é importante também que as pessoas tenham isto presente, nós olharmos para aquilo que é o desafio das alterações climáticas, cada euro que é investido no combate às alterações climáticas tem um potencial de crescimento do PIB de 2 euros, há vários estudos que nos demonstram isso, esta transição e esta defesa do clima não tem que ser inimigo do desenvolvimento e muitas das vezes há quem procure criticar ou de alguma forma até ridicularizar ou chamar-nos de extremistas ou fundamentalistas, quando o crescimento económico aliado à transição para uma economia, para um modelo mais sustentável, pode de facto contribuir para um país mais resiliente e até mais resistente do ponto de vista económico. Eu acho que fomos bem-sucedidos nesse sentido no orçamento, se era o orçamento que nós desejamos, não, é um orçamento PS, marcadamente, mas para uma deputada única na Assembleia da República, eu acho que foi um balanço muito positivo, mas acima de tudo para as nossas causas, porque quando conseguimos um milhão de euro, por exemplo, para a mobilidade nacional ciclável ativa, quando tinha só 400 mil euros, quando conseguimos, por exemplo, uma medida que nos é muito querida, que foi o alargamento dos bancos de leite materno, só existe um no país, estamos falando de uma medida que tem um custo financeiro absolutamente residual, mas que pode salvar vidas de bebés prematuros. E numa altura em que tanto se debate a respeito do Serviço Nacional de Saúde e, em particular, do Serviço de Obstetrícia, medidas como estas podem fazer toda a diferença na vida, lá está, das crianças recém-nascidas e das mães, se houver, de facto, este tipo de serviço em todo o país. E, portanto, houve medidas muito concretas que dizem diretamente respeito à vida das pessoas e, no fundo, é isso também que nos faz sentir a nossa razão de ser e de estar na Assembleia da República, é quando fazemos e conseguimos estes avanços. O PS prometeu o diálogo e, até, a resposta ao risco de uma maioria absoluta. Notaram diferença na negociação deste PS com o PS de há um ano atrás? Bom, claro que sim. Acho que houve aqui um aspecto que não posso deixar de reconhecer como positivo, porque, de facto, houve o cumprimento daquilo que tinha sido um acordo feito para a especialidade, em outubro de 2021, que se manteve. Houve aqui algumas medidas que caíram, como, por exemplo, os técnicos auxiliares de saúde, que era uma das medidas e essa o PS não nos viabilizou. Mas, apesar de tudo, aquilo que sentimos é que houve mais demora no processo negocial, houve menos importância e, se calhar, que foi dado ao diálogo com os partidos no sentido de chegarmos aqui a um consenso mais alargado de outras medidas, por exemplo, face até ao contexto socioeconómico que estamos a viver, uma das propostas que o PAN viu ser rejeitada foi a descida do IVA para 6% dos serviços médico-veterinários, assim como do cabase essencial. Nós tínhamos a proposta do IVA zero para o cabase essencial de produtos como o pão, a fruta, neste caso os cereais, os legumes e a fruta, precisamente para ajudar as famílias e, no caso das famílias, eu recordo que são mais de metade dos lares em Portugal que têm animais de companhia e que mais de 12% das despesas dos agregados familiares são despesas, por exemplo, com os animais de companhia e era importantíssimo, face a este contexto que estamos a viver, que houvesse esta redução e a nova diretiva do IVA permite isso aos Estados membros. Portanto, não vale nada o terreiro do passo vir dizer que não é possível, quando é possível fazer esta renegociação e baixar o IVA e ficou pelo caminho. Esperamos que no próximo orçamento, que vai ser já daqui a 6 meses, na sua negociação que não haja mais abertura, porque nós temos que olhar para o país e temos que perceber que a realidade do país não é a mesma que em outubro de 2021 e que a autonomia alimentar, a autonomia energética tem que ser uma aposta se queremos ajudar as famílias e, acima de tudo, se queremos deixar de continuar a subsidiar os combustíveis fósseis e aquilo que é a indústria poluente e os subsídios perversos e ajudar quem mais precisa. E dou um exemplo muito claro, nós temos mais de 700 milhões de euros que continuam e que o Governo já deu para apoiar, precisamente por causa do aumento dos combustíveis fósseis. Este valor era o valor que era necessário, por exemplo, para combater a pobreza energética e apoiar os mais de 2 milhões de pessoas que vivem sem condições para aquecer as suas casas no inverno ou para arrefecer no verão. No entanto, esse montante ficou pelo caminho, só conseguimos 40 milhões, foi um passo positivo, mas precisávamos ainda mais. A regulamentação que foi proposta, que foi feita a passar na Assembleia da República, inclusive também por proposta do PAN, do teto máximo dos combustíveis fósseis, continuou fechada na gaveta e isso sim teria um impacto positivo direto nas vidas das famílias, que neste momento, mesmo um partido ambientalista como a PAN, compreende que esta fatura para as empresas e para as famílias é manifestamente incomportável. Mas a solução não está em dar bórdulas fiscais à indústria poluente, mas sim em aliviar diretamente as famílias e regulamentar esta portaria. O Orçamento do Estado acaba por ter um papel proeminente na nossa vida política, acaba por ser não só o enquadramento da vida financeira do Estado, mas ter um papel muito político, porque acaba por conter muitas das definições do que são as políticas de um ano. O Parlamento continua a ser a principal arena política mesmo para um partido pequeno, como é agora o PAN, na representatividade da Assembleia e no quadro de uma maioria absoluta de um partido, neste caso o PS, obriga os partidos a procurarem outras formas de intervenção na sociedade, outras formas de expressão para terem uma voz mais ativa. Bom, aquilo que já vinhamos notando até da legislatura anterior é que nem sempre, e isto infelizmente, porque nós não nos podemos esquecer que a Assembleia da República é um órgão de soberania por excelência de representatividade do nosso povo e, portanto, deveria ter uma importância que muitas das vezes não tem até para o próprio debate político. E sintoma disso é algo muito negativo que temos no nosso regimento, em que, por exemplo, um deputado único representante de um partido só pode agendar duas iniciativas em quatro anos. e isto manifestamente é um desrespeito para com os eleitores, até porque não nos podemos esquecer que tivemos mais de 80 mil pessoas a votar e dar voz a estes partidos, o que, por exemplo, num partido dos maiores, seja o partido que tem maioria absoluta, seja na própria oposição, como é o caso do PSD, um deputado, por exemplo, do PAN, equivale a três do PS ou do PSD, tendo em conta a proporcionalidade dos votos. Agora, nós assistimos, até na legislatura anterior, jogos de bastidores e acordos de bastidores entre PS e PSD, por exemplo, para acabar com os debates quinzenais, para acabar também e para aumentar o número de assinaturas que são necessárias para discutir petições na Assembleia da República. Tiveram que vir dar a mão num processo legislativo que foi, no caso, a alteração à lei das autarquias locais, que foi absolutamente infeliz e que limitava os direitos, por exemplo, dos movimentos de cidadãos. E, portanto, há, de facto, aqui, muitas das vezes, uma política que é feita por detrás do hemiciclo, por detrás das portas do hemiciclo e que, em nosso entender, acaba por ser menos positivo. Por outro lado, a sociedade civil tem uma força que nem sempre a utiliza e dou um exemplo muito claro. Nós tivemos uma alteração que foi muito importante, que foi o direito ao luto parental, que veio precisamente pela força da sociedade civil, porque haviam várias propostas dos partidos, incluindo do PAN, fomos os primeiros, aliás, a apresentar essa proposta para o direito ao luto parental, para os 20 dias do luto parental. Pelo caminho ficou a gestão, o luto gestacional, ou seja, para as mulheres que perdem os bebés e que também não têm, e essa é uma proposta que vamos retomar, que nos parece da mais elementar justiça, mas foi graças a uma petição da Associação Acreditar que, precisamente, conseguimos fazer esta alteração. Portanto, há uma força da sociedade civil que, muitas das vezes, nos ajuda a fazer avançar o processo legislativo. O mesmo aconteceu com o direito ao esquecimento para os doentes oncológicos. Há, muitas das vezes, esta movimentação, ou quando houve a tragédia de Santo Tirso, em que morreram mais de 70 animais, e conseguimos alterar o código penal para ter, finalmente, o animalicídio autonomizado e também o código de processo penal adaptado aos crimes contra animais. Agora, é verdade que, mesmo sendo apenas uma deputada a representar um partido político, há uma força da sociedade civil e das nossas causas, que eu acho que é um bocadinho, às vezes, aquela velha máxima do David contra Golias, e há uma simpatia muito grande pela sociedade civil por este tipo de políticas que acabam por não nos deixar sozinhos na Assembleia da República. Sinto muito isso, apesar, evidentemente, do contexto ser diferente e do contexto negocial. Neste momento, o PS só não faz avançar o país se não quiser, e não será certamente à falta de propostas, porque temos apresentado estas soluções e às vezes até vemos o absurdo de vermos as propostas a serem rejeitadas na Assembleia da República e depois implementadas pelo governo. Portanto, não é por falta de iniciativa e o diálogo que muitas vezes acontece no Orçamento do Estado é um diálogo que deveria acontecer todo o ano ao longo da legislatura. A democracia tinha tudo a ganhar com isso e é uma maturidade que ainda não verificamos no nosso país e que tem que existir do ponto de vista democrático e que esperamos que os partidos saibam fazer esse caminho até para não vermos forças populistas antidemocráticas a crescer, que eu acho que é um receio de todos nós, mas, acima de tudo, é um dever que temos para renovar os valores de Abril, quotidianamente, na nossa ação. Referiu há pouco o número de deputados e a sua relação com o número de votos. Nós tivemos um pico na representatividade parlamentar na anterior legislatura, reduzimos agora e temos dois partidos que só têm uma pessoa a representá-los. Faz sentido alterar a legislação eleitoral para assegurar maior diversidade? O PAN está disposto a estar nesse debate e a contribuir para esse debate? Sem dúvida, nós precisamos de rever, quer do ponto de vista da proporcionalidade, ou seja, o método de ontem desvirtua de facto a representatividade porque dá mais deputados a quem tem mais votos e retira de facto, se nós não tivéssemos o método de ontem, por exemplo, o PAN com a votação que tinha, teria pelo menos mais dois deputados. O mesmo acontece em relação a outros círculos eleitorais e até à desproporção que depois existe na distribuição dos mandatos para certos distritos do interior. Não faz sentido que alguns distritos não tenham uma maior representatividade. E quando falamos em diminuir a coesão territorial e regional que existe, as assimetrias regionais aliás que existem e aumentar a coesão territorial, é fundamental darmos mais representatividade. Há propostas que podem parecer muito populistas e que de alguma forma vêm combater um aparente vício do sistema como a redução do número de deputados, mas essas propostas são meramente falaciosas. Eu acho que os portugueses já deixaram claro ao longo destes últimos atos eleitorais, pelo menos desde 2015, que assim é, que querem mais pluralidade e mais representatividade democrática na Assembleia da República. E vir com propostas que visam reduzir o número de deputados e restringir ainda mais o núcleo de forças políticas que estão na Assembleia da República seria manifestamente pouco saudável para a nossa democracia. Aquilo que temos que garantir é que existe de facto uma maior correspondência do ponto de vista da proporção, nomeadamente com os círculos eleitorais e eventualmente até com o círculo de compensação, combater a abstenção. Aliás, a abstenção não pode ser apenas uma bandeirola que se agite em momentos da época eleitoral. Porque, na verdade, depois quando apresentamos propostas que visam, por exemplo, descentralizar as próprias assembleias, criar assembleias de cidadãos para acompanhar o PRR, a própria execução dos fundos comunitários e essas propostas são rejeitadas, vimos claramente que não há uma vontade inequívoca de combater a abstenção. E esse é um dever que temos se não queremos continuar que a abstenção seja a vencedora de ato eleitoral após ato eleitoral. A votação no estrangeiro, o círculo eleitoral da Europa e fora da Europa, o que aconteceu foi manifestamente incompreensível e não foi por falta de alerta. Ou seja, temos que repensar em modelos de votação, por exemplo, que não obriguem que no círculo eleitoral os nossos concidadãos tenham que estar a juntar a fotocópia do cartão de cidadão, sob pena de estarmos a ter que repetir atos eleitorais e deitar para o caixote do lixo, literalmente, milhares de votos, que foi o que aconteceu, um claro de respeito até pela participação cidadã. E depois temos propostas, como a Copano fez, para descer a idade para os 16 anos, porque há de facto vários estudos que demonstram que se mais cedo começássemos a votar, isto acabaria por potenciar o envolvimento depois na vida pública e democrática dos jovens e precisamos de incentivar a que mais pessoas votem. Portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para fazer esse debate, já tínhamos apresentado durante a pandemia um conjunto de propostas que foram rejeitadas e que, em nosso entender, devem ser de facto revisitadas, porque precisamos de facto mudar o sistema eleitoral, não para limitar direitos, que é o que normalmente acontece, mas sim para reforçar a participação cidadã e a representatividade das várias regiões. Inês. Inês, vamos só para um último intervalo e voltamos dentro. Estamos de volta à nossa entrevista com Inês de Sousa Real. Inês, a atual legislatura já tem alguns meses, mas a sensação que temos na prática é que só terá início em outubro, depois de arrumados, algumas questões ficaram da anterior legislatura, nomeadamente o orçamento de Estado. Nós vamos ter uma proposta apresentada daqui a três meses e meio, em outubro, até 10 de outubro, como manda a lei. E o que eu lhe pergunto é se já começaram a conversar para terem temas, para terem propostas para alterar o orçamento de Estado, a proposta de orçamento de Estado para o próximo ano, se já começaram a fazer esse trabalho internamente e se já começaram a falar com o PS para verem que balizas é que podem ter, com o que podem contar. Bom, internamente sim, evidentemente que é um processo que já estamos a trabalhar. Agora, há um aspecto que eu não posso deixar de referir. A vida política e o futuro do país, o crescimento, o desenvolvimento do país não passa só pelo orçamento de Estado. Há um debate estrutural sobre a saúde e basta ver agora o caos que tivemos nas urgências da obstetrícia para perceber o grave problema que temos na falta de valorização e fixação dos nossos profissionais. Na educação, no acesso à habitação, na crise climática. Nós temos, em maio, tivemos o mês mais quente, em quase 100 anos. Em 92 anos, não há temperaturas tão elevadas. Temos um problema de seca severa que está a atravessar todo o país. Mais de 70% do território está em seca severa. Há um debate estrutural sobre o crescimento e desenvolvimento do país que tem que ser feito e não está a ser feito. E é assim há muitos anos. Enquanto continuamos com o FED e Verres e sem haver um debate sério das políticas públicas, que não se fazem com grelhas de meia hora, não é evidentemente, que tem que ser feito de forma aprofundada e até espaçada no tempo. E eu acho que a oportunidade que nós temos agora de revisitar o modelo dos debates quinzenais pode ser uma oportunidade que não devemos perder para trazer o primeiro-ministro novamente à Assembleia da República e para debatermos os problemas estruturais do país, mas para um partido ambientalista como o PAN, olharmos para o próximo orçamento, olharmos para a fraca execução dos fundos comunitários, aliás, de acordo com as próprias previsões do governo, o governo até este momento só executou cerca de 20% daquilo que tinha estimado executar do PRR. E não nos podemos esquecer que são cerca de 16 mil milhões de euros que o país vai receber e que são fundamentais para conseguirmos dar resposta a estes múltiplos problemas que temos, nomeadamente no acesso à habitação por parte dos jovens, acabar com as barracas, conseguirmos garantir mais empregabilidade, nós temos das gerações mais habilitadas de sempre e que menos emprego têm e não debatemos nada disto na Assembleia da República. E eu confesso que talvez por estar há poucos anos na Assembleia da República, quem vem de novo se calhar tem um olhar diferente de quem lá está já há vários anos e que tantas vezes até fala e propana esta falta de renovação até geracional na Assembleia da República é um problema também democrático, mas temos que debater estes problemas do país e acima de tudo a crise climática que não nos apareceu como pano de fundo. E temos um país que nem seca severa, estamos à beira de entrarmos na época dos incêndios e ninguém fala nisto, não se fala na prevenção dos incêndios, no impacto que vai ter para as populações, naquilo que, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho já nos disse várias vezes que a transição para a economia verde e se só cumprirmos o Acordo de Paris poderia gerar mais de 18 milhões de empregos a nível internacional. Portugal tem um potencial imenso na economia verde e na economia azul e estamos a deixar essa oportunidade passar ao lado. Ou seja, a transição, olharmos para a floresta, para o ordenamento florestal, criarmos empregos, por exemplo, na economia circular, a reciclagem e temos falhado redondamente, todo este debate tem estado à margem da Assembleia da República e parece-nos fundamental que também ocorra na Assembleia da República. E o próximo Orçamento vai ter que espelhar isso mesmo, esta transição que tem que acontecer e a autonomia alimentar e energética, que fruto até da guerra e deste contexto geopolítico que estamos a atravessar, mais do que nunca, é premente e que não é contrário àquilo que defendemos em matéria ambiental. Eu acho que a transição energética e os objetivos ambientais possam estar de alguma forma em risco, principalmente por causa da guerra, quando nós vemos alguns países na Europa a retroceder em medidas, por exemplo, no abandono, no caso da energia, no abandono da queima de carvão, acha que a situação conjuntural pode levar a protelar o tempo para atingir determinados objetivos? A pior pode levar a que a medidas que supostamente são temporárias venham para ficar. Agora, aquilo que nós temos que ver é que a energia verde e a energia limpa é um aliado da paz, é um aliado no combate a esta guerra e à invasão da Rússia de Putin à Ucrânia. Nós precisamos de garantir que os países são autónomos do ponto de vista energético e quando o PAN defende medidas como as comunidades energéticas, aproveitamos a energia dos oceanos precisamente para produzir energia, aliarmos a outras fontes de energia, como por exemplo as fotovoltaicas, não destruindo o meio natural, que é o que tem acontecido, mas por exemplo através do edificado, e temos um vasto património edificado, onde poderíamos ter painéis e Portugal tem uma luxular incrível que nos poderia ajudar a ter essa mesma autonomia, conjugando as próprias eólicas também, conjugando estes diferentes fatores de produção energética poderíamos de facto conseguir uma maior autonomia. Já há meses que o PAN alertou e questionou o governo sobre o pipeline de gás, a ligação de Portugal à França para garantirmos a autonomia face, por exemplo, à Rússia. De facto, este contexto e esta aposta que temos que ter, nomeadamente na própria adaptação do território às alterações climáticas, e eu aqui recordo que os fundos comunitários do PRR fazem uma grande aposta na descarbonização e na mitigação, mas não na adaptação do território, e a adaptação do território é absolutamente imprescindível para aquilo que vão ser os efeitos da seca extrema, da subida do nível médio das águas, e se nós não prepararmos o país e o território para isso mesmo, vamos de facto ter uma agravada situação. A guerra, infelizmente, veio trazer uma série de preocupações e prioridades que estão em cima da mesa e que compreendemos, mas que se fizéssemos a aposta certa na transição climática e na economia verde, poderíamos estar a combater de forma muito mais eficaz a própria guerra do que se não apostarmos nesta transição que é absolutamente fundamental. Porque há uma batalha que estamos a travar ao mesmo tempo e é a crise climática. Temos sete anos para o ponto de não retorno, as alterações climáticas, os seus efeitos estão já aí a bater-nos à porta e não vai ser, não podemos esperar até à última gota para que se feche para fechar da torneira, para que o governo tenha uma maior ação naquilo que é a preocupação com as considerações climáticas, aliás, é com preocupação que ouvimos o PS falar da mineração em mar profundo, porque mais uma vez voltamos para a política extrativista e não aprendemos nada com os erros do passado. Obrigada Inês, uma última pergunta só, já ultrapassámos o nosso tempo, falou na questão da mudança geracional no Parlamento. Tem uma ideia de quando é que é abandonar a vida política ativa ou a representação parlamentar? Eu, da mesma forma que nunca na vida pensei ser deputada na Assembleia da República, eu sou ativista por natureza, acredito que vou-se estar sempre nas causas públicas, seja na Assembleia da República, seja fora dela. Abraçarei sempre os desafios que quer o partido, quer as causas me quiserem colocar, mas acho que isso surgirá naturalmente e da mesma forma que fui abraçando estes diferentes desafios, acho que não faz sentido perpetuar-nos nos cargos 10 anos, 20 anos, como temos visto, mas sim irmos de facto partindo para outros desafios, porque só assim poderemos dar lugar aos mais jovens, que são fundamentais na política e na vida pública, mas também sabermos que temos outras oportunidades pela frente para continuarmos a lutar por aquilo que acreditamos. Inês. Inês. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta entrevista, obrigado a si que nos acompanhou. Esta entrevista será publicada na edição impressa e no online do JTE e continuará disponível em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Eu te peço-me por agora, até uma próxima oportunidade.